Fiquei todo arrepiado com o tempero dela O tempero de aia é pagode pra valer Vem com a gente balançar, vou fazer você mexer O tempero de aia é pagode pra valer Vem com a gente balançar, vou fazer você mexer É swing de pandeiro, de repique e violão Com duas palminhas levantando a sua mão É de suco, tamborim, réco, réco e cavaco Palma na cabeça, você vai até embaixo É swing de pandeiro, de repique e violão Com duas palminhas levantando a sua mão É de suco, tamborim, réco, réco e cavaco Palma na cabeça, você vai até embaixo Fiquei todo arrepiado com o tempero dela Parece que vem da cozinha de dona iaia É fume de uma rosa, gosto de canela Fiquei medo do maluco, não posso negar Ai, 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 que maluco O tempero de aia é pagode pra valer Vem com a gente balançar, vou fazer você mexer Mas o tempero de aia é pagode pra valer Vem com a gente balançar, vou fazer você mexer É swing de pandeiro, de repique e violão Com duas palminhas levantando a sua mão É de suco, tamborim, réco, réco e cavaco Palma na cabeça, você vai até embaixo Desce, 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 desce legal, vai É swing de pandeiro, de repique e violão Com duas palminhas levantando a sua mão Segura perda, ó, né, vambar Segura perda, ó, vem que maluco É de suco, tamborim, réco, réco, réco e cavaco Palma na cabeça, você vai até embaixo Bigão? Quinto verão Esse swing de pandeiro, de repique e violão Com duas palminhas levantando a sua mão É de surdo, tamborim, é do recuo e da vaga A mão na cabeça, você vai até embaixo